Oi pessoal, eu sou a Tati aqui da Elegâncias Costuras. Quanto tempo que eu não faço um vídeo, né? Vamos matar a saudade? Gente, olha essa peça que linda. Uma saia midi, godê, de veludo. Espetacular, linda, 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 linda. Cliente mandou pra gente tentar salvar, porque pós-natal e ano novo, né gente? As roupas encolhem e aí a gente precisa dar uma aliviada aqui. Como é um tecido muito exclusivo, nós não temos igual pra fazer essa nesga, né? Esse aumento nela. Como a gente não gosta de fazer nesga que fica aparente que fez, o que a gente sugeriu pra cliente? Usar um couro. Essa é uma pelica, o tamanho, a cor dela, café. Porém, a sugestão da costureira foi que a gente usasse ela no avesso. Olha que contraste legal que vai ficar. Veludo e couro. E esse molde que vocês estão vendo aqui é um detalhe que a gente vai fazer na peça. Como se fosse uma prega. Olha que legal que vai ficar. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra vocês verem o passo a passo e vou mostrar pra vocês depois o resultado final. Eu acho que a cliente vai gostar, né? Espero que vocês gostem também. Oi, pessoal. Finalização da saia. Coloquei ela aqui no manequim. Ela tá um pouquinho mais esticada, porque esse manequim é um pouquinho mais fofinho do que o outro, tá? Olha que legal que ficou efeito de camurça. Couro e veludo. Ficou parecendo um detalhe. Olha que linda que ficou essa saia. Ficou bem legal, né? Eu gostei bastante do resultado. E vocês? A gente conseguiu salvar uma saia de corte godê, alfaiataria de veludo. E o acabamento ficou parecendo realmente um detalhe. Todo embutido. A gente fez todas as costuras com acabamento bem delicado. Olha que bacana que ficou. Super elegante, né? Eu gostei do resultado. Espero que vocês tenham gostado também.